Sempre era meu sonho, disse lá. As lindas meninas, cheia de sonhos e disputando o título da Rosa de Maio 2022 de Bodó. O evento, que aconteceu na noite de sexta-feira, dia 27 de maio, foi uma atração para a cidade e se consagrou como um dos melhores eventos de Rosa de Maio do Ceridó. A Yasmin, que conquistou a faixa em 2019, falou como foi conduzir o título por esses dois anos e desejou boa sorte à nova Rosa de Maio. Foi um ano de muito aprendizado em 2019, participei de dois eventos ainda e espero que a Rosa de Maio de 2022 tenha um reinado maravilhoso e que aproveite, porque passa bastante rápido. A Tamires, que foi eleita a Rosa de Maio 2022 de Bodó, falou da alegria de conquistar esse título. Eu amei, né? Desejo obrigada a todos que torceram por mim, a todas as candidatas, que foram todas maravilhosas também. O prefeito do município, Marcelo Filho, que esteve durante todo o evento prestigiando, destacou o quanto é gratificante ver um evento desse porte na cidade. Gratificante um evento dessa plenitude, moças maravilhosas, bonitas, participarem de um evento desse, trazer o público em geral para vir a brilhantar essa noite, nos deixa muito gratificados. Então, eu queria aqui parabenizar, agradecer a todos que vieram, a todos que prestigiaram, todos os místers, todas as mísseis, tivemos o prazer de receber a Miss Rio Grande do Norte, para brilhantar ainda muito mais o nosso evento. Também parabenizar o empenho incansável de Valdinho por trazer esse evento. Agradecer a todos os que se empenharam, os empresários que se deslocaram, o pessoal que cobriu todo o evento, para a gente que participa, para a gente que nos doa, é muito gratificante. Valdinho Pereira, secretário de Turismo, ficou feliz com a proporção que o evento Rosa de Maio tomou. Para mim foi uma honra muito grande, uma satisfação, em realizar mais uma vez esse lindo evento, essa Rosa de Maio aqui na cidade de Bordó. Hoje, a Rosa de Maio de Bordó está sendo considerada uma das maiores Rosas de Maio aqui na região serrana e seridó. Isso, para a gente, é uma satisfação muito grande. E quero dizer a vocês, deixar aqui bem claro, que nós vamos continuar nessa pegada, cada vez mais valorizando a nossa cultura do nosso município de Bordó. Quero agradecer ao prefeito Marcelo por total apoio, por esse evento muito lindo. As candidatas levavam na passarela os looks feitos pelo ateliê Rayane Alves. A gente já está há mais ou menos cinco anos com essa parceria aqui com o Bordó, com o Valdinho. Não posso deixar de fora, toda vida ele me chama. Vamos juntos, vamos ficar presente nesse dia tão maravilhoso para essas meninas, que é um momento muito especial para elas. E eu não posso, o ateliê também não pode deixar esse dia de fora. Então a gente está aqui sempre juntos. Um evento desse porte fortalece o turismo da cidade, já que muitas pessoas de várias partes do estado do Rio Grande do Norte e Paraíba prestigiaram esse momento de muita beleza e glamour. E aí